Então rapaziada, salve salve, mais um dia, lembra que eu falei pra vocês que eu ia levantar cedo pra vir aqui, ele falou que era pra mim depois do almoço, me ajudar ele, e aí eu chego aqui de careta, com o motor já tá tirado no bagulho, e se acredita que o motor já tá no carro, a gente mal chegou aqui, Não mano, ô Mineiro, você é zica mesmo, cara, sério mano, eu tô sem palavras, mano, eu achei que nós ia chegar pra tirar o motor junto com ele, do nada, caralho Mineiro, como é que você fez isso aí, cara? Eita rapaziada, pra trazer mecânica esse cara aqui, é zica mesmo, tá ligado mano? Faz tempo que você tava mexendo nessa coisa, não, já mexi em dois carros, a gente acabou de chegar, o motor do vermelho aqui, vamos aqui fazer o seu, no preto, caraca, olha só, aquele carro que eu confundi com a cara do One, com o Corsa né, com o Astro, com o Astro é, é, o motorzinho já tá, já tá aqui, já não consigo entender nada, velho, ele falou que mexeu em dois carros ainda, Isso sim, é mecânico, velho, Então é isso aí rapaziada, ele tá colocando um Honda Civic aí, agora é, vamos ver né, que ninguém vai dar, oi? Tem internet aí, tem internet aí, tem internet aí, demorou, ó, então é isso aí rapaziada, estamos de volta com a saga do Honda Atlas, que será que, quanto que será que sai mano? Isso, porque, né, hoje é o segundo dia, na verdade, hoje é o primeiro dia, né, na verdade, não deu nem dois dias pra ele mexer, Deu nem dois dias, ainda já tá no outro lugar, Tipo, se parar pra contar, o horário que eu fechei o carro, não deu nem um dia, basicamente, velho, não deu nem uma hora, dez, seis horas, velho, e o cara já colocou o bagulho, velho, né, então, nossa, eu quero ver, nossa, pô, aí vai sair logo, rapidinho, velho, Ah, rapaziada, eu encomendei o cubo também do volante, vai chegar amanhã, e aí talvez nós já instalamos o volante, porque, pelo jeito que eu tô vendo o carro, acho que, hoje mesmo, acho que ele consegue dar partida, velho, que é o mais difícil ele já fez. Lembra do seu hamster que tá lá dentro ainda. O hamster não. É, o hamster tá aqui dentro ainda. O hamster tá ali dentro ainda. Mas depois a gente descobre, enfim, na hora que a gente conseguir achar esse bicho aí, talvez a gente pegue as imagens do bicho também, pra vocês aí. Olha, o motorzão já tá no carro, velho, nossa, eu tô inacreditável, tô desacreditável, velho. Ai, meu Deus, então é isso aí, rapaziada, eu vou continuar ajudando ele aqui, pra atrapalhar o serviço dele, que eu tô surpreendido, velho. Ninguém esperava eu chegar. Meu, o máximo, o máximo que eu pensei, que a gente ia chegar só com o motor da frente fora, mano. É. Muito fácil, muito fácil. Agora, agora o cara chega, o motor já tá no meu carro, velho. O maluco é brabo, velho. O maluco é brabo, velho. Putz, tem uma pergunta que a rapaziada tava me fazendo, como que eu bati aquela frente lá. Como que eu vou explicar melhor, como é que eu bati essa coisa aí? A galera do canal tá perguntando muito, como é que eu bati ele. Ah, não, eu fui tirar, se torceu, pegou nesse campeão aqui. Vou escudir o outro carro, vou escudir o outro carro. Ah, mas sei lá, acho que... Não, não, tava... O carro tava assim, tava dois carros. Como é que eu vou explicar essa porra aí, velho? Olha, galera, eu vou fazer uma ceninha lá em casa lá do Hot Wheels pra vocês entenderem mais ou menos, tá? É só pra vocês entenderem. Segue as imagens pra vocês entenderem como que eu fiz essa cagada aí. É, vamos lá, rapaziada, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, desenhei aqui os muros. Isso aqui, isso aqui é a Lux. Isso aqui era o Civic. Na verdade, isso aqui não é o Civic, né? Isso aqui é a BMW, né? Mas vamos fingir que é o Civic. Beleza. Esse daqui é a sucata que tava lá, tava aqui no cantinho. Beleza, ó, vocês podem ver o portão. Ah, isso aqui é o muro, isso aqui é o portão. Tá, tá. Nessa história existem três amigos burros, ó. Um burro aqui, um burro que tava aqui, um burro que tava dirigindo na caminhonete e o burro que tava no Civic. Tá, beleza. Aí aconteceu o seguinte. É, eu, eu tava na caminhonete. Eu tava puxando, a gente amarrou a corda aqui pra puxar o carro pra tirar o carro. Beleza. Tá, tá. O burro, primeiro burro, vamos lá. Vamos lá. Aí, beleza, eu fui puxando o carro aqui assim, fui puxando. Aí, fui puxando o carro. Aí, ele foi virando. Foi virando, foi virando. Peraí, tava mais pra cá, mais um pouquinho. Aí, foi virando, virou tudo, virou tudo. Só que, né, eu pensei que ele ia fazer assim. Eu ia puxando. Eu pensei que ele ia fazer assim. Chegar nesse ponto, ele ia vir reto. Aí, vir reto, já vira um pouquinho pra cá. Depois, vai puxando e tira o suave. Não. Aí, um burro, em vez de fazer isso. Eu pensei que ele ia fazer isso. Eu fui puxando. Só que, o burro que fez isso, ele foi virando, foi virando, foi virando. E virou tudo e bateu aqui, entendeu? Aí, pegou nessa parte do paralama. Aí, eu fiquei puto na vida. Só que, quando ele tava virando, 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 esse burro aqui, esse burro aqui, falou pra eu parar, pra eu parar. Só que, eu puxando, com a minha burrice, eu fui puxando. Aí, você me pergunta, mas por que que ele é burro? Se ele avisou pra parar antes de bater aqui, ele ficou virado, em vez de virar, um pouco reto, tecer. Aí, você me pergunta, por que que esse cara aqui, que é burro também, sabe por quê? Porque ele fica gritando pro surdo, caralho. Eu que sou surdo, porra, não vou ouvir, caralho. Como é que eu vou parar? É? Pera aí. É, é isso mesmo. Nossa, cara. É que eu sou surdo, tá ligado, galera? Aí, eu não escuto, aí, ele ficou gritando pra me parar. É o burro, o burro que bate aqui, em vez de... E virar um pouquinho reto, e tirar o carro, tava pra fazer suave. Não, ele virou tudo. Eu não sei por que você travou a roda ali na piscina, ele não conseguiu virar, tava muito duro. Eu não sei, só sei que eu continuei puxando. Aí, bateu aqui. Bateu nesse tequinho, assim, ó. Bateu na sucata que tava lá, o vermelho. Bateu um pouco. E aí, a gente puxou e tirou o carro. Só que... Mano, pra vocês terem ideia, eu tava de golzinho, tá ligado? Pra puxar. Só que o golzinho não tinha lugar pra amarrar a corda. Eu fiz questão de lá em São José, buscar caminhonete, pra chegar, pra gente puxar a corda. Deu certo pra tirar o carro e tal. Só que... Só que, né? Do mesmo jeito, a gente precisou chamar o guincho. Que é esse contato aí que eu vou deixar na descrição pra vocês aí. Do mesmo jeito, a gente precisou chamar o guincho. Então, adiantou nada a gente ter tirado o carro. E era muito mais fácil o guincho, porque ele tava lá, tirar o carro pra nós, sem bater, fazer a cagada que nós fez. Então, ou seja... Tá que pariu, não é? É burro mesmo. E é isso aí, galera. Foi desse jeito que bateu a partezinha do paralama. Então, ele bateu assim, na sucata que tava, na hora de tirar, na encasa. Então, são três burros nessa história. E aí, do mesmo jeito, a gente chamou o guincho pra levar até a oficina o carro. Então... Não foi à toa que a gente fez essa cagada toda, essa confusão toda aí. Mas é isso aí, galera. Espero vocês no próximo vídeo. Espero que vocês tenham entendido o que aconteceu. Exatamente o que aconteceu. Agora o Cipcão já tá andando, já. É que eu tô muito enrolado com os vídeos. Tô atrasado aqui. Na verdade, eu tô cheio de cor. Eu fiquei resolvendo tanta coisa aí. Que eu não consegui nem editar o vídeo. Ainda vai ter... Em breve ainda vai ter vídeo do Kart ainda. Vai ter vídeo do Race Wallen em breve ainda. Nossa Senhora. Tem muito vídeo ainda pra postar ainda. Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado. Falou pra vocês, espero que vocês... No próximo vídeo. Não se esqueça, galera. Se você precisar de um guincho, tá na descrição aí o contato dele. Legalzinho. Se você precisar de uma oficina Zika top de qualidade. Tá aí na descrição também. Desse cara que tá fazendo um Honda Civic. E falou pra vocês. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau. Tchau.